Queria saber por que cê tá tão longe Que bom que você tá online, online Vem, coxa, chota Transa, chota Vem, tá com a chota Tô querendo, tô querendo Vem, coxa, chota Transa, chota Vem, tá com a chota Vem, coxa, chota Transa, chochota Vem, tá com a chota Vem, coxa, chota Transa, chochota Vem, tá com a chota Então traz a rua, mas não demora Então traz a rua, que eu vou amar Pra te poubeira, a vida é tão passageira Bora que é semana inteira Eu sei que cê vai gostar, gostar, gostar Cê vem de longe, porque tô longe Eu sou de longe também Cê vem de longe, porque tô longe Eu sou de longe também Sei que cê é a bola, muito adoro esse fake Gosto de fazer barulho e foda da sua Então vem, depois das seis Se você quiser também depois das dez Já pesquisei, hoje vamo fazer tudo nos motéis Depois das seis, se você quiser também depois das dez Já pesquisei, hoje vamo fazer tudo nos motéis Cê vem de longe, porque tô longe Eu sou de longe também Cê vem de longe, porque tô longe Eu sou de longe também Sei que cê é a bola, muito adoro esse fake Gosto de fazer barulho e foda da sua Vem com a chachota Transa, chochota Vem, tá com a chota Vem com a chachota Transa, chochota Vem, tá com a chota Vem, tá com a chota Te busco de Panamira, sei que cê vai gostar, gostar, gostar Depois das seis, se você quiser também depois das dez Já pesquisei, hoje vamo fazer turnos modéis Depois das seis, se você quiser também depois das dez Já pesquisei, hoje vamo fazer turnos modéis Tchau, tchau